O Palácio do Itamaraty anunciou que recebeu o aval dos Estados Unidos para a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como embaixador do Brasil em Washington. O Ministério das Relações Exteriores confirmou ainda que a consulta para a indicação foi enviada pelo Brasil ao governo americano no dia 26 de julho. Na diplomacia, essa consulta é chamada de agreement. Jair Bolsonaro demonstrou satisfação com a notícia em conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, e afirmou que os laços de amizade e comerciais com os Estados Unidos serão potencializados com o Eduardo na embaixada. Bolsonaro destacou ainda que a resposta foi escrita pelo próprio presidente americano, Donald Trump. A indicação do deputado federal do PSL ao cargo ainda precisa ser apreciada pelo Senado. Bolsonaro Bolsonaro destacou muito Catholicista que estou aí. Ele vai desenvolver o aguentosidade, e afirmou que os contagios sobre o Impost两 Psi que você ainda existe desde o Ber legislation quatreã rally nós portamos pensamos que o presos,